Olá, está começando o programa Saúde em Foco e o tema de hoje nós discutiremos então a educação permanente e com isso nós vamos discutir um pouco as práticas de ensino-aprendizagem e também a educação permanente como política quais foram os avanços, quais são os desafios. Nós poderíamos dizer que hoje a educação permanente é uma política nacional mas ainda se tem muitas dúvidas na área da saúde, como é que se faz isso, quem faz, quando é o melhor momento ou seja, a questão das metodologias e ao mesmo tempo também se tem uma confusão do que é realmente educação permanente e o que é educação continuada em saúde. Como é que nós poderíamos estar iniciando essa discussão? A educação permanente, ela já é um processo que inicia historicamente desde 2002, quando começa a criação dos polos de capacitação e esses polos, eles foram criados para preparar os profissionais para esses desafios que nós temos hoje do sistema único de saúde. Como prepará-los para atuar nessa dinâmica, nesse processo todo de trabalho que requer constantemente estar construindo e reconstruindo conhecimento. Então a educação permanente é um desafio hoje, enquanto política, mas nós também questionamos como profissionais de saúde, nós temos que estar constantemente em construção e a política ela vem assim, trabalhando e preparando no ambiente de trabalho, no processo de trabalho, que é diferente da educação continuada. A educação continuada e a permanente, elas têm o mesmo fim, que é qualificar o trabalho, qualificar as práticas de saúde, a gestão, a gerência dos serviços, mas a abordagem, a lógica é diferente. A educação continuada, ela trabalha mais com a capacitação, com palestras, aonde a metodologia, ela difere. A metodologia, ela pode ser ativa, mas ela ainda é direcionada. A gente diz que a educação continuada, a gente prepara a priori, fora do ambiente de trabalho. E a permanente, você discute com o grupo de trabalhadores. Então, ela se processa a metodologia dentro do local de trabalho. Ou seja, a educação continuada, ela se traduz numa ação pontual, mais focada. Enquanto que a educação permanente, ela é um processo, ela se dá ao longo da vida da pessoa. E aí me parece que também entra bem uma questão de paradigmas, uma questão cultural, porque aqui nós estamos discutindo em metodologias, ou nós estamos discutindo na formação. E quando a gente discute um tema tão complexo quanto a educação permanente, a gente percebe que o nosso profissional, ou seja, aquele que está inserido ou na formação, ou no cenário de prática, ele precisa estar imbuído de novos referenciais, tanto teóricos quanto práticos. E que metodologias a gente poderia estar discutindo nesse sentido? Me parece que a Simone tem uma experiência. Dentro, conforme a que a professora Mara comentou, eu acho importante se alentar e frisar assim, é que não existe um método, ou a educação permanente é continuada mais importante. As duas, elas têm momentos, e são, eu penso que dê igual importância, que existe o momento da capacitação e existe o momento dessa reflexão e dessa construção. Eu tive a oportunidade de participar da construção da incubadora de aprendizagem, que ela é um dispositivo, ela é uma metodologia diferenciada para abordar a educação permanente. E dentro dessa incubadora é um local assim, ó, de construção, né? É um local onde o aprender, ele tem significado, ele tem significância para quem está ali. Existe toda uma discussão em torno de vários temas, né? A gente abordava desde a questão de marketing, da questão do que é o SUS, o que ele preconiza, né? Então, assim, é uma construção coletiva, né? Eu considero a incubadora de aprendizagem hoje como um avanço, né? Para o desenvolvimento da educação permanente nos serviços. É, o termo incubadora, né? Para deixar bem claro que às vezes ainda fica, que a pessoa fica tipo, ah, incubadora, quando a gente chama para fazer a incubação dos funcionários, eles ficam, ah, o que é isso, o que será, né? Então, é bem isso como a Simone disse. E também ela surgiu na década de 70, né? Mas aqui no Brasil ela foi implantada na década de 80. Mas aqui em Santa Maria a gente tem a incubadora de aprendizagem, ela é uma nova metodologia que nós estamos usando, ela é incipiente, mas é muito promissora. A gente vê essa integração da equipe para vir para as capacitações, né? E é bem importante, porque assim a gente consegue dar aquele atendimento mais qualificado para o nosso paciente. E aí a gente vê, assim, que existe um reflexo na unidade de atendimento, né? E na assistência desses profissionais que passaram pelo processo de incubação, que a gente chama. Quando a gente pensa em incubadora, eu lembro que no início a gente pensava em incubadora. Por que uma incubadora, né? Essa incubadora, qual o sentido dela? É uma proteção, é o acolhimento. Quando tu pensa em uma incubadora, tu pensa em algo fechadinho, realmente de acolher, de cuidar. E é isso que se pretende, se faz, de certa forma, com os profissionais que vão para esse processo de incubação. Ou seja, ser parte do princípio que o profissional precisa ser bem acolhido, precisa se sentir parte do processo, para ele realmente se predispor a construir conhecimento, né? Eu acho que esse é um aspecto bem importante, porque quando eu consigo ser protagonista, pensando aqui já na prática, que é essa questão do ensino-aprendizagem, quando eu consigo ser protagonista, consigo fazer parte daquele movimento, eu também me responsabilizo, eu quero que realmente aquele cuidado, pensando na saúde, seja efetivo, seja resolutivo, ou seja, a gente parte um pouco do princípio, ou foge um pouco daquele princípio muito mecanizado, da reprodução do conhecimento, e o profissional, o mesmo aluno, porque aqui na incubadora também participam os alunos, acabam sendo sujeitos, protagonistas de uma nova forma de conceber e construir o seu conhecimento. Karine, eu acho que também tem experiência nesse sentido, você poderia nos dizer um pouco, você que hoje é responsável pela incubadora de aprendizagem, como é que você conduz esse processo? É, a incubadora de aprendizagem, né, já diversas vezes a gente já fez esse acolhimento com os novos colaboradores, e até mesmo com os colaboradores mais antigos do hospital, que que eu percebo, que ela é um momento onde ela nunca foi a mesma reunião, o mesmo acolhimento, porque depende muito, eles mesmos constroem aquele momento, né, e ali naquele momento do acolhimento surgem novas ideias, novas criações, novas metodologias de trabalho, novas estratégias, onde as pessoas conseguem expor as suas ideias. Então, a educação permanente é isso, as pessoas conseguirem expor suas ideias, né, e tentar colocar em prática aquelas ideias, né, um exemplo que a gente tem é nas rotinas da enfermagem, não porque elas há 20 anos são da mesma maneira, que a gente não pode inovar. Então, a incubadora veio muito reciclando os colaboradores mais antigos, né, junto com os novos, tendo novas ideias para agregar junto à instituição. A educação permanente continuada, hoje, ela é muito importante dentro da instituição, principalmente na área da saúde, né, é algo que tem que estar presente. Ainda percebo, por trabalhar nessa área da educação permanente, há um pouco de desconhecimento ainda pelos profissionais, o quanto a importância deste tema, né, e de como se trabalhar a educação permanente, até mesmo quais os significados, como a professora Marchiori falou, do que é a educação permanente, o que é a educação continuada. Vejo que ainda há uma dificuldade de entendimento nos significados e nas diferenças entre essas duas questões. têm o mesmo fim, realmente, mas elas são um pouco diferentes na questão metodológica. A educação permanente é uma discussão entre... multiprofissional, vamos dizer, é uma educação permanente. Já quando a gente tem alguma dificuldade no setor, a gente capacita aqueles profissionais realmente para uma dificuldade de rotina, uma educação continuada, né, bem focada ao tema que nós queremos trabalhar. Então, essa diferença de educação permanente e continuada, às vezes, ela não consegue ser diferenciada por alguns profissionais, né, e até mesmo eu vejo e percebo isso nos acadêmicos, às vezes. Então, trabalhar com essas diferenças, né, porém com o mesmo fim, é importante e esclarecedora para todo mundo. Só gostaria de ressaltar que essa atividade que vocês fazem, essa educação, tanto continuada como permanente, ela dá uma abertura para esses profissionais do serviço com nós, acadêmicos, que estamos nos campos práticos, né. A gente percebe que tem muitos que já passaram pela incubadora, eles são tão receptivos com nós, eles dialogam com nós, eles discutem a nossa prática, né, e as nossas condutas. E eu acho que a educação, ela vem muito a somar com o profissional, mas acaba somando muito mais com os nossos campos teóricos, né, e eu acho que acaba se tornando muito mais produtivo até mesmo para nós, acadêmicos, que estamos, não estamos diretamente envolvidos, mas acabamos, né, sendo um reflexo dessas ações de vocês, né. Agora, essa política, ela se tornou política, a educação permanente, porque criar esses espaços dentro dos hospitais, dentro das unidades básicas, dentro de uma unidade de pronto atendimento, a UPA, é extremamente importante como organização do trabalho. Quer dizer, ter aquele momento do encontro, do encontro da equipe multiprofissional, para pensar como vem trabalhando, que lacunas eu tenho no meu processo de trabalho, da equipe perceber os problemas que temos, e o que podemos repensar, ressignificar as nossas práticas, porque a educação permanente, ela entra nessa reflexão, né, a reflexão na ação, porque uma ação contínua, se ela não for refletida, ela não é repensada, ela não é mudada, e a mudança, ela começa internamente, dentro de cada profissional, né, percebendo a sua singularidade da ação, e isso, como política, faz com que os gestores, né, das próprias instituições, enxerguem o encontro, o momento de parar para discutir as práticas, como um dispositivo, uma grande ferramenta para avançar e qualificar o processo de trabalho. O desafio que está posto, né, e que eu venho, assim, ó, pesquisando, e estudando, é como capacitar esse facilitador para trabalhar nos grupos, para pensar essas reflexões, porque tem que ser uma pessoa que crie, que enxergue nesse grupo essa potencialidade, e que faça essa mediação, porque a mudança, ela tem que acontecer no grupo, e não externa. Ou seja, você precisa ter lideranças, eu vejo, porque por força desse nosso paradigma institucionalizado, muito hegemônico, verticalizado, o que que acontece? A nossa formação permanente, ela teve um cunho muito mecanizado, poderíamos dizer. Então, quando se falava, automaticamente as pessoas já se fechavam, poxa, mas eu não preciso participar, eu não tenho necessidade de participar. e já criaram alguns mecanismos de resistência contra. E claro, se a gente for ver, como é que se fazia, como é que era a nossa lógica, né, da educação continuada ou permanente? Palestras, vinha alguém, trazia um tema, não é? E o colaborador, enfim, ele simplesmente, ele acolhia e reproduzia aquela ideia. E quando a Karine dizia que da questão da incubadora, eu penso que ela é uma importante estratégia nesse sentido, ela faz com que aquele profissional, aquele aluno, ou mesmo o professor, quem participa, se sinta ele sujeito e partícipe do processo. Então, a sua ideia é acolhida. E quando a sua ideia é acolhida, ela pode ser transformada. E aí que eu acho importante, assim, ó, você trazer técnicos de enfermagem, você trabalhar, trazer o pessoal que trabalha na lavanderia, por exemplo, trazer os agentes de saúde, as pessoas que realmente estão lá no dia a dia, que percebem a sua prática, que percebem o movimento, não é? Então, nesse sentido, me parece que a política hoje, enquanto educação permanente, ela traz todo esse novo enfoque para a gente estar repensando. A incubadora realmente é um desafio, porque quando a gente faz educação permanente, quem conduz é quem participa. Então, quando me questionam assim, como que tu conduz a incubadora, como que tu faz, como tu desenvolve? E eu sempre respondo que não é eu que desenvolvo, que sim os participantes, porque a cada momento, nessa questão do nosso trabalho, da incubadora, ela não aborda só enfermeiros, só profissionais de apenas uma área, e sim vários profissionais, tanto da portaria, da lavanderia, como ele falou, da enfermagem, médicos, psicólogos, farmacêuticos, enfim, todos os profissionais que trabalham dentro da instituição. Então, a incubadora, ela nunca segue o mesmo ritmo, pelos diferentes pontos de vista. Então, cada incubadora é uma transformação e uma construção. e ela é um desafio, porque eu sempre estou ali, mais para assisti-los, para que eles exponham também suas ideias, do que para impor alguma ideia. Então, é uma transformação em uma construção, tanto social, quanto econômica, e tanto de pessoas mesmo, quantos relatos que a gente fez, de artigos, que a gente pega relatos de pessoas que achavam que seus sonhos, ah, eu achei que meu sonho não poderia seguir adiante, que eu ia ter que mudar os meus sonhos. Então, a incubadora, nessa troca de ideias, nessa troca de transformação, já fez muitas pessoas repensarem os seus objetivos, e trabalharem com serem mais proativos, terem mais metas, a conquistas. Então, a incubadora, eu digo que ela é uma transformação. A cada vez que a gente reúne esses profissionais, nós, como ali, condutores, nos transformamos e as pessoas também saem mais diferenciadas. Eu já vi relatos de pessoas dizerem que quando elas são acolhidas daquelas maneiras, elas se sentem mais tranquilas para o trabalho. Eu acredito que sim, porque quando você chega em uma instituição, tu é o novo, o resto já está construído, já está envolvido. Então, há uma grande dificuldade de tu te inserir naquele grupo. E a incubadora, ela também veio com essa metodologia de tentar amenizar essa ansiedade que a gente tem de chegar no novo e enfrentar o novo sozinho. E a incubadora entra várias pessoas de diferentes setores para enfrentar o novo juntos. Então, aí já é uma transformação no ambiente. Eu gostaria de ouvir do Felipe, como estudante de medicina, como é que você vê essa questão também já inserido hoje, você já está inserido nas práticas, como estudante, mas já se vendo também como médico nesse cenário, que perspectivas você tem, como é que você poderia nos descrever essa questão? O interessante da educação permanente é que, justamente por romper aquela estrutura verticalizada de conhecimento, tu coloca não só o indivíduo como profissional, mas como pessoa articulando conhecimento com diversas áreas. Então, o médico, que antes era um indivíduo mais distante, o que certamente prejudicava atendimento, agora ele se insere com as outras profissões. e eles podem juntos articular soluções para problemas do dia a dia. Porque o ambiente é dinâmico, as situações mudam, cada paciente, cada situação é individual. E ele precisa estar pronto para elaborar soluções criativas para os problemas. E ele só vai conseguir fazer isso com o auxílio de outras profissões, que também interagem, que também são agentes desse processo integral de atenção à saúde. Então, a educação permanente é um modo de se buscar, vamos dizer assim, em última instância, uma atenção integral à saúde. E o Felipe trouxe um aspecto interessante. No cenário da saúde hoje, pensando nessa complexidade posta, você realmente, você não tem receitas prontas. Ou dificilmente você vai ter uma receita pronta. Você precisa, de fato, profissionais, não falo aqui do profissional médico, só do profissional médico, acho que todos os outros profissionais, nós precisamos, de fato, sermos muito criativos nesse processo, não é? Nesse movimento. E como é que a gente consegue permitir que um aluno, que um profissional, hoje seja mais criativo, que ele consiga encontrar alternativas estratégicas, né? Não sei como é que as professoras veem isso, como é que a gente pode estar despertando isso já na graduação? É, eu vejo que a, o estudante está inserindo nesses cenários, né, que desenvolvem esses dispositivos que nós estamos comentando, a incubadora, é uma riqueza para o processo de formação desse estudante. porque ele já vê essas possibilidades no processo formativo e na profissão, que é um desafio, porque hoje o sistema único, ele requer e almeja a integralidade da atenção, mas a gente tem um sistema todo de dados epidemiológicos que eles mudam constantemente. Então, organizar um trabalho achando que é linear, que é tranquilo, ele não é, porque as demandas, elas vêm. E como eu vou trabalhar com a incerteza, com questões inesperadas que vêm com a demanda? Nós temos isso muito na estratégia da saúde da família, como organizar esse processo de trabalho, né, desse território que muda, que muda as condições de saúde e doença, né, que muda as questões sociais, econômicas. Como nós vamos trabalhar com isso? O que a equipe, ela precisa repensar e estar integrada? Porque a gente não constrói, como o colega colocou, o estudante individualmente, uma categoria profissional. Hoje, nós trabalhamos em equipe multiprofissional. Nós não vamos dar conta dessa complexidade que envolve hoje a vida das pessoas. E criar esses espaços é muito rico. Para desenvolver a criatividade, né, a percepção. Para o trabalhador, para o estudante, colocar a sua percepção, a sua indignação. Porque essa relação, a gente discute muito agora com a planificação em Santa Maria. os acadêmicos que estão em estágio, eles trazem esses questionamentos. A teoria, ela prevê um modelo que trabalhe com classificação de risco, com as condições agudas, né, e crônicas. Mas, na prática, a gente vê que hoje, muitas vezes, a demanda espontânea que vem envolve muito. E o trabalhar a prevenção e a promoção é um desafio. Então, ter esses espaços, tanto em sala de aula, como no serviço, para exteriorizar essa percepção, faz parte da educação permanente. Porque é onde eu percebo o problema, a lacuna e como nós vamos resolver. E a estratégia, ela já é um dispositivo para mexer com essas questões, para pensar esse novo modelo que a gente quer construir em cima das necessidades de saúde e como nós podemos trabalhar nessa intervenção que envolve o usuário, o cliente, a família e toda a equipe e a gestão também. Agora, isso também perpassa por uma concepção de saúde. Que ideia nós temos de saúde? Se nós entendemos saúde como um fenômeno amplo, complexo, que envolve a multidimensionalidade humana, enfim, nós só podemos falar isso também em uma questão mais ampliada, o multiprofissional. Não é? Porque uma profissão de fato não vai dar conta sozinha. E o quanto é importante criar esses espaços dialógicos de ação, reflexão, ação. Me parece que esse é um movimento essencial. E aí, enquanto a Mara falava, eu me lembrei agora também do PET Saúde, que é uma política indutora. Por que nasceu essa política? não é? A partir dessa educação permanente foi justamente para despertar, não adianta nós fragmentarmos formação, serviço, prática. Esse processo precisa estar conectado, interligado e precisa dialogar. Não é? Então, assim, nós já estamos quase chegando ao final agora, eu gostaria que a gente, que mensagem a gente poderia dizer hoje para os nossos profissionais que estão inseridos lá no serviço, em poucas palavras, o que a gente poderia, depois dessa nossa discussão, deixar como mensagem? Eu deixaria como mensagem mais, como eu já participo também da Comissão de Educação Permanente da instituição, que nós tivéssemos mais apoio nesse trabalho da educação permanente, que os profissionais se envolvessem mais, tanto com a sua equipe, como a instituição como um todo, porque não é só para capacitarmos ou envolvermos todos os profissionais, hoje também é uma questão de cobrança de algumas políticas, da questão da saúde, que todos os profissionais têm que estar se aprimorando, só que nós, para que esse movimento aconteça, é necessário que exista o envolvimento de demais profissionais, só uma pessoa não consegue fazer educação permanente numa instituição, nós precisamos sim de que nós tenhamos uma boa equipe para que nós consigamos também trabalhar com os demais profissionais, disseminar essa ideia de educação permanente. Então, não só na minha instituição, como as demais da rede básica também, acredito que deve ter um grande elo para se trabalhar afim com a educação permanente em relação à saúde e demais demandas que aparecerem. Eu acho que num processo de formação, eu penso que se estimular mais o acadêmico, porque esse acadêmico ele vai ser o profissional depois, trabalhar com afim com a questão da educação permanente, porque querendo ou não, esse acadêmico quando chega na instituição e vai fazer parte, vai fazer os estágios, ele acaba mexendo muito com a gente. Então, as lideranças que estão nos serviços estarem mais abertas ao novo, isso é uma educação permanente também, e fomentar cada vez mais a formação para que os profissionais que estão agora adentrando o mercado de trabalho já venham com esse pensamento e não desistam, porque a educação permanente ela é linda, e ela é brilhante. E ela também, ela faz parte da vida da gente, ao longo da vida. Eu digo assim, o aprender a aprender faz parte da vida, da trajetória da vida da gente. E como profissionais da saúde, a gente tem que estar constantemente atento ao conhecimento que está sendo produzido, observando as práticas, né, está aí as práticas baseadas em evidência, então, aprender é um contínuo para a vida toda. Então, está sempre repensando, fazendo uma auto-reflexão, porque a educação permanente, ela é de dentro para fora. Então, essa política, ela vem criar esse dispositivo para as pessoas repensar o seu fazer, né, eu, como eu estou fazendo a minha ação dentro dessa equipe. E isso ressignificando, repensando, desconstruindo algumas coisas e reconstruindo outras. Principalmente nós docentes que estamos nesse processo todo. Bem, é um tema complexo, né, a gente realmente em poucos minutos a gente não consegue esgotar. E para concluir, dizer assim, ó, que é um movimento, a gente tem percebido isso no nosso mestrado em saúde materna infantil, o quanto é interessante as pessoas buscarem e se predisporem, né, para este movimento, porque é um movimento, a gente poderia dizer, né, e o quanto é bonito, gratificante e estimulador a gente estar se construindo e reconstruindo continuamente. então o nosso programa Saúde em Foco fica por aqui hoje e até a semana que vem. Obrigada. Saúde em Foco Saúde em Foco